O meu nome é Adam, de Eterno. Quando o Ben é ameaçado pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! As novas aventuras de Riven. Eu fui chamado pelos homens do futuro para defendê-los num momento de perigo. Mas meu antigo inimigo, o Esqueleto, me seguiu. Agora, aqui no futuro, ele encontrou novos aliados para ajudá-lo nesta luta interminável contra o bem. Em Frimos, eu também encontrei novos e bravos amigos e uma nova família. Com a força do bem e o uso de magia, nós lutamos contra o poder das trevas. O bem contra o mal. A batalha continua. O bem contra o mal.